Minha escola é um lugar aonde vou para aprender Compartilhar, colaborar, fazer amigos pra valer Ha, 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 ro, 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 fazer amigos pra valer Ha, 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 ro, 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 fazer amigos pra valer É tão bom estudar muitas histórias, conhecer Correr, cantar e pular, brincar muito com você Ha, 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 ro, 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 brincar muito com você Ha, 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 ro, 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 brincar muito com você Fazer bolhas de sabão, escorregar, rolar no chão Pedalar, balançar e animaizinhos imitar Ha, 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 ro, ro, ro e animaizinhos imitar Ha, 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 ro, ro, ro e animaizinhos imitar No mundo do faz de conta usar a imaginação Com tinta e pincel fazer arte com emoção Ha, 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 ro, 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 fazer arte com emoção Ha, 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 ro, 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 fazer arte com emoção Minha escola é um lugar aonde vou para aprender Compartilhar, colaborar, fazer amigos pra valer Ha, 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 ro, 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 fazer amigos pra valer Ha, 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 ro, 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 fazer amigos pra valer É tão bom estudar muitas histórias, conhecer Correr, cantar e pular, brincar muito com você Ha, 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 ro, 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 brincar muito com você Ha, 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 ro, 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 brincar muito com você Fazer bolhas de sabão, escorregar, rolar no chão Pedalar, balançar e animaizinhos imitar Ha, 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 ro, ro, ro e animaizinhos imitar Ha, 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 ro, ro, ro e animaizinhos imitar No mundo do faz de conta usar a imaginação Com tinta e pincel fazer arte com emoção Ha, 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 ro, 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 fazer arte com emoção Ha, 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 ro, 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 fazer arte com emoção